Thaly, 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 você tá dormindo? Acorda, Thaly, acorda. O delegado Leandro tá ligando. Atende logo, Thaly, atende logo, pode ser uma cor da Esther. Delegado Leandro? E aí, Thaly? Calma. Ela foi vista? Ela foi vista? Ela foi vista aonde? Aonde, Thaly? Fala logo, fala logo. Na praça do centro. Tá, tudo bem. A gente vai pra lá agora? Mas, Leandro Leandro, se ela foi vista agora, a gente tem que ir agora. Eu não posso esperar, até duas horas da tarde. Olha, não, me abre você. Eu sinto muito, mas aí o Leozinho vai na frente, tá? A gente vai, a gente vai, ela tá onde? Fala logo. Tá, Leozinho, calma. O delegado Leandro falou que ela tá na praça do centro. Só que ele não vai poder agora, ele só tem uma viatura disponível. Às duas da tarde pra eu poder ir. Não tem ninguém lá agora que pode ir. Eu não quero saber de viatura. Pega logo a chave do carro. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Eu vou ficar esperando o quê? Leozinho, pode ser perigoso. Perigoso? Perigoso ela tá lá, sozinha, Thaly. Ah, então vamos lá. Vamos pegar ela, Leozinho. Vamos pegar a chave do carro. Vai, Lindo. Vai pegar. Ai, meu Deus do céu. Tomara que ela esteja bem. Tomara que ela esteja bem, gente. Aqui, Léo. Vem logo, Thaly. Vem logo. Tome. Não dá porque eu segurou. Ai, meu Deus. Será que hoje a gente acha ela? Com certeza, Thaly. E hoje não passa. Tá com calma, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu não consegui, gente. Eu não consegui. Leozinho, é exatamente aqui que o delegado Leandro falou. Mas, Thaly, aqui não tem nada. É uma praça e um monte de prédio abandonado. Cara, é uma coisa horrível. Tem até lago. E que... Esse lago aí deve ter até cobra aí dentro. Meu Deus, e se ela caiu nesse lago, Léozinho? Não, não, não penso não. Porque se ela caiu aí, Thaly, já era. Já era. Léozinho, eu acho assim, a gente tem que procurar. Então é melhor a gente se dividir. Eu vou pra lá e você vai pra cá. O que você acha? Pronto. Vai lá. Eu tô indo aqui. Meu Deus, será que... Olha, gente. Tem uns matos ali. Parece que uma floresta fechada. Será que tem bicho ali? Léozinho, volta aqui. Olha praquilo ali. Ali parece uma floresta fechada. Eu não vou lá sozinha, não. Thaly, vamos juntos por esse lado e depois a gente volta e vai pra lá, tá bom? Olha, Léozinho. O que foi? Um cisne. Isso é um cisne mesmo? Sei lá. Ele tem um bicão. Vamos logo, Thaly. Foco na missão. A gente tem que encontrar a esté. Vamos logo, vamos. Cara... Tá, vamos por cá. Meu Deus, Léo, isso ali parece muito filme de terror. Imagina isso aqui de noite, velho. É uma mata fechada. Thaly. O que foi? Thaly. É ela ali. É ela ali. Léozinho, peraí. A gente não pode chegar assim porque ela tá com a pessoa ali. Tá ali. Deve ser ele que mandou a mensagem. Ela tá catando latinha. Ela tá catando latinha. Por que tá ali? Vamos pelos cantos. Vamos por aqui. Cuidado pra não cair no lago, tá? Deus é mais. Ai, meu Deus. Léozinho, atrás dessa árvore, vem. Ele não pode ver a gente. Ele não pode ver a gente. Léozinho? O que é que ele tá fazendo? O que é que ele tá fazendo, Thaly? Ele tá mandando ela catar latinha. Léozinho, o trabalho infantil é crime. Thaly, ela não pode trabalhar. Ela tá na idade de brincar, velho. Léozinho, é mais grave do que a gente imagina. Meu Deus. Calma. A gente tem que bolar um plano. A gente tem que bolar um plano, Léozinho. Eu acho que a gente tem que ir lá atacar ele. Eu vou atacar ele, Thaly. Eu vou pegar ele agora. Espera aí, Léozinho. O que foi? E eu faço o quê? Eu não sei. Você dá um jeito. Eu vou derrubar esse cara, Thaly. Eu não vou deixar ele fazer isso com ela. Léozinho, violência não resolve nada. Calma. Eu acho melhor que eu te ligar pro delegado Leandro. Eu não vou ligar pro delegado daqui que ele chegue. Esse cara já levou essa menina de novo, Thaly. Eu não vou perder essa menina de novo, Thaly. Eu vou lá pegar ele. Léozinho, cuidado. 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 Meu Deus. Thaly. Eu não sei brigar não, velho. Eu acredito em você, Léo. Você é forte e corajoso. E eu acredito em você. Você só dá um murro e você vai correndo. Eu não vou dar um murro, não, Thaly. Você empurra, então. Ele pode me dar um murro mais forte e me derrubar, Thaly. Thaly, olha, eu já sei. O quê? Eu vou distrair ele e você pega ela e sai correndo, beleza? Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer isso. Cuidado, Léo. Bom dia, senhor. Tudo bem? Uma água. Olha só, uma água. Esté, vem. Vem. Vamos embora daqui. Vamos embora. Ai, meu Deus. Tão leãozinho ali. Tomara. Tomara que eu decidi bem. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Esté. Vamos. Vamos embora daqui. Vem. O carro está ali, ó. A gente vai para o carro, tá bom? Tá, vamos para o carro. Entra aqui, ó. Vem. Ai, meu Deus. Vamos embora daqui. Tia, muito obrigada para me achar. Eu não estava mais aguentando trabalhar. Oh, meu Deus. Ai, Tia. Que bom que a gente achou você, Esté. Que bom. Agora vamos para bem longe daqui, tá bom? Vamos para casa. Vai ficar tudo bem. Enfim, chegamos em casa. Cara, já até anoiteceu. Ai, meu Deus. Obrigada, senhor. Gente, eu achei que... Eu achei que a gente não ia conseguir. Vem, Esté. Você está bem? Você está com fome? Tá, eu vou preparar algo para você comer, tá bom? Ai, que bom que a gente conseguiu te salvar. Eu estou tão feliz. Você está feliz com isso? Sim. Então vamos. Vamos comer, tomar um banho e descansar. Ai. Tia. Ai. Eu não queria falar aquelas coisas para você. Ai. Tudo bem. Ai, gente. Que lindo vocês duas. Eu estava me perguntando qual seria a reação. Sua reação, Axa. Eu estou tão emocionada com isso. Que bom que agora vocês vão ser amigas e irmãs. Ai, vamos lá para dentro, meninas. Vamos. Ai, gente. Agora a Axa tem a irmã que ela sempre quis. E você? Também tem irmã? Se você tem irmã, deixa o nome dela aqui nos comentários agora. Ai. Ih. Olha. Já foram para o quarto. Já estão se sentindo em casa. Espera aí. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. O Leozinho, gente. O Leozinho. Meu Deus. Cadê o Leozinho? Eu vou ter que voltar lá. O Leozinho. Sim, o Leozinho. Olha, fiquem aqui que eu vou atrás do Leozinho, tá bom? Eu já volto. Ai. Meu Deus do céu. Eu esqueci do Leozinho. Vou ter que voltar lá buscar ele, gente. Meu Deus, como eu esqueci do El. Meu Deus. Ai. Leozinho. Leozinho, seu olho está roxo. Meu Deus, Leozinho. Tá lindo. Você está bem. Espera aí, eu preciso de água. Ai. Eu só tenho duas coisas para falar. O quê? Primeiro, eu estou bem. Eu estou vivo. Ai. Mas eu acho que você está quebrado. Segundo. Você jura? Ele luta a Jiu-Jitsu. Ai, meu Deus. Leozinho, eu não consigo te carregar. Então vem aqui, vem. Aqui, ó. Vem. Vem. Ai, Leozinho. Você foi o herói, tá? Você salvou. Eu joguei água, Thali. Não adiantou nada. Você salvou a menina de rua. Ele me bateu do mesmo jeito. Olha, a menina de rua está a salvo agora. Ai, que legal. Valeu a pena, Thali. Valeu. Valeu. Valeuzinho. Ok. Ai. E agora? O que a gente vai fazer com a Esther? Ela vai morar com a gente? A gente vai adotar ela? Thali. Eu não sei. Ai.